Vamos trazer informações do prefeito de Terezina, doutor Pessoa, que autorizou uma licitação para dar início à obra de rebaixamento da Avenida Miguel Rosa, no cruzamento com a Avenida Frei Serafim, no centro de Terezina. No total, será um rebaixamento de 315 metros e uma via sob a outra. Serão investidos aproximadamente 25 milhões de reais, recursos oriundos de operações de crédito. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e será executado pela Saad Centro, que, de acordo com o superintendente, terá o mínimo impacto no dia a dia dos motoristas. A obra será feita no cruzamento das Avenidas Miguel Rosa com Frei Serafim, com o objetivo principal de desafogar o trânsito, neste que é considerado o trecho mais movimentado da cidade. A gente está fazendo um estudo bem, juntamente com esse trânsito, com rotas alternativas, sinalização por placa, o desvio deve ser pelo canteiro central da Avenida Frei Serafim, tudo bem definido e bem pensado. Até as ações em relação aos prédios tombados, prédios históricos ali ao lado, está sendo pensado que vai ser uma fundação raiz, a fim de minimizar esses transtornos a esses prédios. O secretário de Planejamento estabelece o prazo de um ano para a conclusão dos trabalhos, que começarão ainda neste semestre. Do dia que começar, tem um ano de prazo para acabar. Do dia que começar, a obra é física. Então, nós estamos tratando disso com muita atenção, com muito carinho, e hoje é o primeiro passo, um grande passo. Há muito tempo que a população cobra. Teresina cresceu, o nosso trânsito hoje é um trânsito muito caótico, e que a gente precisa dessas intervenções. Parabenizar o prefeito Doutor Pessoa, ao ex-ministro João Henrique, secretário de Planejamento, que não só essa obra, temos também a conclusão da Via Sul, que também é uma grande obra de mobilidade urbana, que acredito que até dezembro o prefeito está entregando para Teresina. E quem vai ganhar com isso é a cidade, são as pessoas. Outra preocupação levada em conta foi a preservação do conjunto arquitetônico da área. A prefeitura já protocolou esses projetos junto ao IFAM, que vai ali analisar todos os pormenores e proceder à aprovação do mesmo, para que assim a prefeitura, após a licitação, possa iniciar a obra de maneira segura, no tocante à engenharia, e segura no tocante ao contexto histórico dos prédios ali ao redor. A solenidade de assinatura da autorização de licitação do rebaixamento foi no Salão Nobre da Prefeitura, com a presença de políticos, secretários e assessores. O prefeito da capital, Doutor Pessoa, classificou a obra como uma conquista histórica. Diz que era um sonho que já vem há 30 anos, sei lá quantos aí, que nunca aconteceram. Graças a Deus, graças ao meu companheiro aqui de administrativo João Henrique, ministro João Henrique, que eu quis fraquejar um pouco, ele disse, vamos à frente, vamos procurar as coisas que sirvam as pessoas, os teresinenses, mesmo a gente sentindo dificuldade em alguns momentos, que a Infam deu uma dificuldade terrível para que essa obra fosse hoje assinada à ordem de serviço. Incentivado pelo ministro Henrique, as coisas vão fluir, vão acontecer. Sim.